Jesus entrou em Jerusalém E o povo de Deus canta a vozana ao rei Atenção, atenção! Dia 27 de março estreia nosso novo clipe Jesus entrou em Jerusalém Vamos bem viver esse domingo de ramos? O lançamento será no nosso canal do Youtube Canção Nova Kids Já ative as notificações Dia 27 de março Jesus entrou em Jerusalém Jesus entrou em Jerusalém